Continua com um 3 no meio dele. Renato Abreu, usa o corpo, protege. Chama de novo o Ronaldinho Gaúcho, bem aberto na esquerda. Ótimo toque pro Thiago Neves. Rolou pro Renato, chegou, bateu de primeira. Gol! É do Flamengo! Renato Abreu! Renato coloca o Flamengo na frente aqui no Castelão. Linda jogada e tem dancinha! Tem comemoração, tem coreografia, você está vendo mais uma vez. Thiago Neves achou o Renato Abreu livre. Bomba com a perna direita que nem é a bola. Renato Abreu, zero Fortaleza, um pro Flamengo. Lédio Carmona. Detalhe da jogada. Primeiro, a inteligência do Thiago Neves pra servir o Renato Abreu, que veio se projetando no espaço do Ronaldinho Gaúcho, que estava marcado. É o Vanderlei. Williams. Léo Moura na linha de fundo, cruzamento. A bola passou, passou o primeiro pelo Vanderlei. Chegou no Ronaldinho. Thiago pediu, tem cruzamento pro Thiago Neves bonito de primeira. Vanderlei! Gol! É do Flamengo! Vanderlei! Vanderlei! Sempre comemorando muito, com muita intensidade. Vanderlei! Segundo gol do Flamengo. Fortaleza, zero, Flamengo, dois. Vanderlei! Lédio Carmona. A defesa do Fortaleza parou e ficou pedindo impedimento. Vamos ver se havia ou não. Não havia. Não havia. Lace normal. A defesa parou, bobeou. O Vanderlei conseguiu. Luiz! Se antecipar. Falhou a defesa do Fortaleza. Vanderlei faz o segundo. Vanderlei faz o gol que nesse momento vai garantindo o Flamengo. Na próxima fase da Copa do Brasil, sente o Fortaleza, vai o Rio. E lá vem... ...para driblar bonito. Williams. Bottinelli. Ronaldinho na entrada da grande área. Tenta a jogada. Diego Maurício girou. Olha o gol! Gol! É do Flamengo! Diego Maurício classifica o Flamengo. O Flamengo faz 3 a 0. Tem dancinha, tem coreografia. E você está revendo o gol! Diego Maurício girou. Escolheu o canto. Tocou 6 chances para Fabiano. Veja aí. Zero Fortaleza, 3 Flamengo. Vibração de Vanderlei, Luxemburgo. Flamengo classificado, Lédio Carmona. O passe foi legal do Ronaldinho Gaúcho. A participação do Ronaldinho Gaúcho no gol. Mas o que chama a atenção é que no giro do Diego Maurício, a facilidade com o apólio passa pelo Jumac. Muito fácil. E aí ele toca em categoria na saída do...